Senhores deputados, muito bom dia. Eu quero, de forma muito respeitosa, cumprimentar a todos os deputados que fazem parte da Comissão de Finanças e Tributação, cumprimentar demais deputados que fazem parte do plenário, também cumprimentar todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como os senhores e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc e também das redes sociais da Assembleia Legislativa. A quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, hoje em Joinville, conforme deliberação do plenário, tratando-se da descentralização das sessões da Assembleia Legislativa. Vamos lá, deputado Marcos Vieira presente, deputado Lucas Neve presente, deputado Fernando Creleon presente, deputado Ivan Nath presente, deputado José Lopes presente, deputado Cleiton Fossá. Quero aqui, em nome dos demais deputados que fazem parte desta Comissão, dar boas-vindas à Vossa Excelência, dizer que é uma alegria muito grande de tê-lo aqui participando, substituindo o eminente deputado Antídio Lunelli, no âmbito interno desta Comissão. Também cumprimentar o deputado Mário Mota, que está presente, e também que já está chegando, a deputada Luciane Caminato. Tendo em vista alguns problemas de saúde, da cirurgia, o deputado Jair Mioto estará ausente nesta reunião, mas pediu-me que fizesse o relatório e voto de um projeto de lei que está em poder de Sua Excelência. Então, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Vossas Excelências receberam, em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 11ª Reunião Ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 2ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Srs. Deputados, concordo e permaneço como se encontro aprovado. Já demos boas-vindas ao deputado Cleiton Fossá, mas o ato da mesa é o de número 39, é que deu posse à Sua Excelência, substituindo o deputado Antídio Luner. Vamos, então, à pauta no dia de hoje. Srs. Deputados, e vou começar com o relatório e voto ao ofício 002-2024, de autoria do Governo do Estado, que encaminha a minuta de alteração do Estatuto Social da Selesc, para que seja deliberado sobre o voto dos representantes no Conselho Administrativo da aludida entidade. O ano passado, Vossas Excelências haverão de se lembrar, nós votamos aqui na Comissão de Finanças, depois o plenário aprovou e baixou uma resolução, fazendo modificação no Estatuto Social da Selesc, para que a sua diretoria executiva pudesse, a partir desse ano, criar uma diretoria, que é a diretoria de assuntos jurídicos, desmembrando ela em duas diretorias, passando a ser a diretoria de assuntos jurídicos e regulatórios, em diretoria jurídica, e também a diretoria de gestão de energia e regulação, tendo em vista que a Selesc, e também, a partir de então, todas as concessionárias de energia elétrica do Brasil inteiro, poderão fazer a venda direta de energia a consumidor direto. Por isso, da necessidade da criação dessa diretoria de gestão de energia e regulação. Então, o ofício, ora, presente e tramitando aqui na Comissão, nada mais é do que para dar a autorização ou não de criar a diretoria de gestão de energia e regulação, conforme já a modificação feita o ano passado no Estatuto da Selesc. Em síntese, esse é o voto, que é pela aprovação da matéria na forma do projeto de decreto legislativo, que estão de número 4, página 5, precedente da Comissão de Constituição e Justiça, conforme o relatório daquela comissão. Coloco em discussão o relatório e voto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concorrem, permanece como se encontra aprovado. O relatório e voto ao ofício 002, procedente do Governo do Estado. Também, senhores deputados, relatório e voto ao projeto de resolução 006.2024, que dispõe sobre o reembolso da taxa de inscrição no concurso público para aprovimento de vagas em cargos efetivos do quadro pessoal da Assembleia dos Artigos de Santa Catarina, referente ao edital 01.2024, aos candidatos residentes no Estado do Rio Grande do Sul, que foram impedidos de comparecer ao certame em decorrência das intempéries climáticas que assolaram aquele Estado em maio de 2024. O projeto é da mesa diretora, assinado pelo senhor presidente, deputado Mauro de Nadal e demais membros da mesa diretora, no sentido de que seja autorizado a Assembleia a fazer a devolução da taxa de inscrição de todas aquelas pessoas que se inscreveram para a realização do concurso da Assembleia. E o meu voto, senhor presidente, é pela aprovação da matéria na forma da emenda substantiva global apresentada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concordo e permaneço como se encontra aprovado. Vamos ao projeto em poder do deputado Lucas Neves. Bom dia, deputado Luciane. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, passo a relatoria e voto ao projeto de resolução 001 de 2024, de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso, que institui o prêmio Asas da Inclusão a ser concedido pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Direto ao voto. O projeto de resolução em exame visa instituir o prêmio Asas da Inclusão a ser concedido às pessoas, instituições públicas ou privadas e entidades do terceiro setor que tenham contribuído ativamente na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, a ser concedido pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência desta Casa Legislativa. A esta Comissão de Finanças e Tributação incumbe analisar o projeto de resolução sob a ótica financeira e orçamentária, genericamente conforme disposto no inciso 2º do artigo 144 do Regimento Interno. Nesse sentido, embora não haja no processo a estimativa do impacto financeiro para a confecção dos certificados a serem concedidos pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, entendo que a despesa a ser gerada com a concessão do referido prêmio asas da inclusão a cada dois anos pode ser considerada irrelevante caso venha a ser incluída nos gastos desta Casa, sem provocar qualquer desequilíbrio no seu orçamento. Diante do exposto nos termos do inciso 2º do artigo 144 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela aprovação do projeto de resolução 001 de 2024. Era este o voto, senhor presidente. Pela aprovação, o parecer e voto do eminente deputado Lucas Neves ao projeto de resolução 001-2024 de origem do deputado Vicente Caro Prezo que institui o prêmio Asas da Inclusão a ser concedido pela Comissão de Direitos de Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com o qual permaneça como se encontra aprovado. Deputado Gessé Lopes, vossa excelência com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas. Tenho em minha mão aqui dois projetos de lei, ambos de autoria da deputada Paulinha. Primeiro, o 0089 de 2023, que institui o Plano Estadual de Esporte, Lazer e Paradesporto, Desporto, é uma devolução de vista, presidente. Nos termos regimentais, solicitei vistas ao projeto de lei 89-2023, de autoria da deputada Paulinha, cujo escopo é criar um plano estadual de esporte, lazer e paradesporto. Ao avaliar preliminarmente o projeto, verifiquei que a medida estabelece que os municípios devam participar, elaborando ou adequando seus planos municipais de esporte e lazer, e o Estado deve garantir recursos orçamentários para o programa. Além deste suporte financeiro do Estado, também prevê incentivos fiscais ao programa. Nesse sentido, faço necessária a avaliação financeira e orçamentária dos impactos da medida, bem como a existência de benefícios firmados no âmbito do CONFAS, para dar suporte ao requerido nos termos do projeto. Antes de emitir votos, solicito o diligenciamento do projeto de lei, presidente, 89-2023, à Casa Civil, para que esta colhe a manifestação da Secretaria de Estado e da Fazenda, e demais órgãos que julgar pertinente, para que encaminhe sua manifestação quanto à matéria. Então é pela diligência, presidente. Senhores deputados, senhores deputados, projeto de lei 089-2023, de origem da deputada Paulinha, que institui o plano estadual de esportes, lazer e para desporto. O projeto de lei no âmbito interno desta comissão foi relatado pelo eminente deputado Fernando Creni, e sua excelência obitiu seu relatório de voto e o fez pela aprovação da matéria. No entanto, houve solicitação de pedido de vispo para o deputado Gessé Lopes, e ele apresenta hoje o seu requerimento pelo diligenciamento da matéria. Consulta o relator. Deputado Fernando, se concorda com o diligenciamento ou não? Ou mantenha o seu voto? Senhor presidente, bom dia. Eu concordo com a diligência, justamente porque ali existe no projeto, acredito que o deputado Ivan, que tinha pedido o vice, o deputado Gessé, verificaram que existe a criação de cargos no ambiente da Fesport, então é extremamente importante essa diligência. Havendo concordância por parte do relator, deputado Fernando Creni, nós deixamos o seu relatório de voto sobre o Estado, e passamos à discussão do requerimento do deputado Gessé Lopes, que é pelo diligenciamento da matéria, é em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concordo com a análise como se encontra, aprovado o diligenciamento. Ainda com a palavra do deputado Gessé. Presidente, próximo projeto de lei 0351-2023, também de autoria da deputada Paulinha, que altera a lei 17.201, de 13 de julho de 2017, consolida as leis que dispõe sobre concessão de pensões no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir a lei Joelma Bonifácio de Andrade e prever a concessão de pensão a crianças menores de 14 anos que forem filhos ou cujos responsáveis legal tiver sido vítima de homicídio na forma em que especifica. Passo ao voto. A esta Comissão de Finanças e Tributação, nesta fase processual, incube analisar a presente matéria, em fase de sua eventual conformação ao plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Em síntese, o projeto visa conceder pensão a crianças menores de 14 anos, filhas ou sob guarda de pessoas vítimas de homicídio. Embora reconheça a relevância social da proposta e a importância de proporcionar assistência às crianças em situação de vulnerabilidade, e a análise técnica apresentada pela Secretaria do Estado da Fazenda aponta para sérias implicações financeiras e legais que não podem ser ignoradas. Destaco os seguintes pontos. A implementação de uma pensão assistencial especial, conforme sugerido, representa um aumento de despesa obrigatória e continuada para o Estado. De acordo com o artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, qualquer criação ou ampliação de despesa deve ser acompanhada de uma estimativa de impacto financeiro no exercício de sua vigência e nos dois subsequentes. Nesse sentido, a proposta não apresenta a estimativa de impacto orçamentário financeiro necessária, nem a origem dos recursos para o custeio, conforme exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Secretaria do Estado da Fazenda destacou que, em fevereiro de 2024, o indicador da poupança corrente atingiu 85,73%, demonstrando uma relação preocupante entre despesas correntes e receitas correntes. A partir de 85% deste indicador, é facultada a adoção de medidas de ajuste fiscal e, a partir de 95%, torna-se obrigatória. Portanto, a aprovação de um novo gasto continuado poderia comprometer ainda mais a saúde financeira do Estado. Nessa linha, ao examinar o projeto de lei, verifiquei óbvio-se de cunho financeiro e orçamentário ao prosseguimento da tramitação da lei que é aqui projetada, uma vez que a matéria apresenta potencial ônus ao erário. Pelo exposto no que tange aos pressupostos regimentais a serem observados no domínio desta Comissão de Finanças e Tributação, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 0.351.2023, devendo a proposição seguir os trâmites regimentais. Então, é pela inadmissibilidade, presidente. Oi. Senhora deputada e senhores deputados, é pela rejeição do relatório e voto ao projeto de lei de número 0.3.5.2023, do deputado Gersé Lopes, relator da matéria no nome interno desta comissão. A autora é a eminente deputada Paulinha. E sua excelência emitiu o seu relatório e voto, faz pela rejeição da matéria. Em discussão. Presidente. Deputada Luciana Caminato, com a palavra. Eu quero solicitar vista em gabinete. Vista em gabinete, deputada Luciana Caminato, e também ao deputado Marcos Vieira. Deputado, senhor presidente. Deputado Ivan Nath, com a palavra. Antes de... Bom dia a todos. Antes de... Caminhar o projeto para vistas de vossa excelência. Eu sei que as vistas suspendem. Desculpa, mas o governador está me ligando. Daí eu vou declinar da fala. Vista em gabinete, deputado Luciana Caminato, deputado Marcos Vieira. Deputado Mário Mota, com a palavra. Senhor presidente, demais colegas, deputada Luciana Caminato, e demais deputados integrantes da nossa Comissão de Finanças e Tributação, eu peço licença para apresentar o relatório e voto ao projeto de lei 0124-2024, de autoria do meu querido colega de bancada e líder, deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei 18.531 de 2022, para instituir a Semana Estadual da Educação Fiscal. A intenção é proporcionar um instrumento que possibilite anualmente destacar e fomentar a participação cidadã nas principais ações fiscais do Estado, sobretudo na elaboração, no acompanhamento e na fiscalização orçamentária, bem como na boa versação do recurso público. Além disso, conforme se depreende no anexo 2 do projeto, o conceito de educação fiscal é amplamente conhecido e reconhecido na literatura, nos estudos técnicos e socioeconômicos, como um dos maiores precursores do desenvolvimento social, e que suscita a necessidade de ampliar o debate, tanto do tema como vistas à criação de um ciclo de evolução da cultura fiscal do Estado e com efeito na evolução econômica. Esta matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 9 de abril deste ano e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, relatada pelo deputado Camilo Martins, recebendo o voto favorável e vindo a esta Comissão de Finanças e Tributação, na qual foi designado relator nos termos regimentais. Objetivando ao voto, esta comissão, na fase processual, analisa a presente matéria conforme que preceitua o artigo 144, inciso 2, combinado com o artigo 73, ambos do regimento interno desta Casa, quanto ao prosseguimento de sua tramitação, em face de sua compatibilidade orçamentária e financeira, e quanto ao mérito exclusivamente sob a ótica financeira. Nessa perspectiva, constatamos que o objetivo da propositura em apreço, que sintetiza-se em instituir a Semana Estadual de Educação Fiscal, não implica em ônus de ordem financeira e orçamentária em horário estadual, portanto, não havendo óbice formal para a aprovação da matéria nesta comissão. Quanto ao mérito, identifico que a iniciativa é de grande relevância para a informação acerca das obrigações tributárias e da promoção da conscientização sobre a importância do acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, favorecendo o controle social sobre a gestão financeira do Estado. Acrescento a ideia de que não existe dinheiro público, o que existe é o dinheiro dos pagadores de impostos, que somos todos nós. Por isso, voto pela aprovação do Projeto de Lei 0124-2024 nesta Comissão de Finanças e Tributação. Sr. Presidente, agradeço a oportunidade. Sra. Deputada, Srs. Deputados, relatório e voto ao Projeto de Lei 0124-2024, da autora do eminente deputado Napoleão Bernardes, hora relatado pelo eminente deputado Mário Mota. E, Sra. Excelência, eu emitir o seu relatório e voto, o faz pela aprovação da matéria em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O Sr. Deputado concorre e permaneça como se encontra aprovado. Deputado Fernando Krelin, Vossa Excelência, com a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, relatório e voto do Projeto 0217-2023, a autoria da deputada Paulinha, onde dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga as cidades de Brusque e Itajaí, denominando-o como Ponte João André Correia. Direto ao voto, Sr. Presidente, compete nesta comissão a análise de propostas legislativas sobre os aspectos financeiros e orçamentários, sendo assim, exposto na base dos regimentos do artigo 73, 144 e 209, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do Projeto de Lei 0217-2023, na forma da emenda substitutiva global aprovada na CCJ, reservada à análise do mérito às comissões de trabalho, administração e serviço público e transporte, desenvolvimento urbano e infraestrutura, para tanto especialmente designadas no despacho inicial dos autos eletrônicos pela primeira secretária da mesa. Esse é o voto, Sr. Presidente. Sra. Deputada, deputado Fernando Crelli, emite seu relatório e voto ao Projeto de Lei 0217-2023, que tem como autora a deputada Paulinha, que dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga as cidades de Brusque e Itajaí, denominando-o como ponte. O João André Corrêa e sua excelência emite que é pela aprovação da matéria, em discussão. Vistas em gabinete, deputado. Deputado Ivan Ates. Isso. Vistas em gabinete, deputado Ivan Ates. O excelência continua com a palavra, deputado Fernando. Relatório e voto ao Projeto de Lei 0522-2023, autoria mesa-diretora, que disciplina o exercício do controle individualizado de acesso nas escolas públicas e privadas destinadas à prestação de serviços da educação básica no Estado de Santa Catarina. Verifica-se na documentação introdutória que a matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 14 de dezembro de 2023, no âmbito da Comissão Constituição e Justiça, e foi aprovada na reunião de 20 de fevereiro de 2024 o requerimento de autoria da deputada Ana Campagnolo pelo diligenciamento dos autos à Casa Civil, para que colhesse a manifestação sobre a matéria da Procuradoria do Estado, da Secretaria de Estado da Administração, Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança Pública. Posteriormente, ainda no âmbito da CCJ, foi aprovado por unanimidade, na reunião de 9 de abril, o relatório e voto da deputada Ana Campagnolo pela admissibilidade da matéria. Por fim, o projeto de lei aportou nessa Comissão de Finanças e Tributação. Sendo assim, compete a esta Comissão a análise da proposta legislativa, nesse sentido, sobre o viés orçamentário e financeiro, não detecto nenhum impedimento decorrente da proposição legislativa, razão pela qual não vislumbro óbvices que impeçam a sua tramitação. Sendo assim, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, voto pela aprovação do projeto de lei 0522-2023, reservada à análise do mérito das Comissões Permanentes de Educação, Cultura e de Segurança Pública para tanto especialmente designadas nos despachos e iniciados nos autos eletrônicos pela primeira secretária da mesa. Esse é o voto, senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados, o eminente deputado Fernando Crele, remite o seu relatório e voto ao projeto de lei 0522-2023, de autoria do deputado Mauro de Nadal, presidente desta casa, juntamente com os demais membros da comissão da mesa diretora. Em sua excelência, emitindo o seu relatório e voto, o faz pela aprovação da matéria. Em discussão, não há bem quem quer. Deputado Ivan Nates, com a palavra. Senhor presidente, é óbvio que todos nós nos comovemos o que aconteceu na unidade escolar lá de Blumenau. E, em face desse acontecimento lá em Blumenau, a mesa diretora da Assembleia Legislativa, competentemente, iniciou um trabalho de reestruturação e de sugestões no que concerne a segurança das nossas unidades escolares. E, obviamente, a mesa diretora, através dessa comissão, apresenta algumas sugestões com relação a essa questão da unidade escolar. Agora, nós não podemos permitir que uma resolução da mesa diretora ultrapasse a questão da legitimidade sobre legislar sobre política pública educacional. Muito menos sobre legislar sobre questão de segurança pública, cuja competência, tanto de uma quanto de outra, é exclusivamente o poder executivo. E nós temos que ter muito cuidado, porque não é um projeto de lei criado por um gabinete. É uma resolução criada pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, da qual a gente espera que tenha-se segurança jurídica sobre as suas deliberações. A presente resolução, ela usurpa competência exclusiva do chefe do poder executivo municipal e do chefe do poder executivo estadual. e cria despesas que a gente não tem noção de quanto é para o Estado. Então, com todo o respeito que tenho pelo deputado Fernando Kering, pelo Fernando Kering e por todos os nossos comembros aqui do Parlamento, nós temos que ter muita reserva com relação a essas resoluções de mesa para que a gente não caia lá na frente em uma discussão de legitimidade. Então, eu, se me permitisse o deputado Fernando Kering, eu iria sugerir o sobrestamento da nossa apreciação para que eu pudesse construir por escrito um voto contrário. porque, embora os argumentos que tenho aqui de forma verbal para mim já sejam suficientes para contrapor o argumento do deputado Fernando Kering, se eu os pudesse colocar de forma textual, me deixaria bastante, me deixaria muito mais tranquilo até para registrar isso dentro do projeto, razões pelas quais eu entendo que esse projeto não pode caminhar da forma como vem caminhando. Então, solicito a vossa excelência consultar o deputado Fernando Kering da possibilidade de, depois de proferido o voto dele sendo favorável, abrir vistas para que eu possa fazer um voto contrário de forma escrita e depois a gente continuar a reapreciação da matéria aqui na comissão, senhor presidente. Presidente. Com a palavra o deputado Luciano Carminati. Então, primeiro bom dia para todos e todas. quero dizer ao meu colega deputado Ivan Nates que essa discussão ela está acontecendo inclusive com o governo, porque o governo do Estado integra o Comitê de Segurança Escolar. Eu participei de várias atividades, de várias reuniões, já completamos um ano nessa tratativa, são mais de 30 entidades envolvidas, tanto do ponto de vista do poder público municipal quanto estadual, órgãos de controle, entidades representativas, e o que chegou dos dez projetos que a mesa diretora assinou e encaminhou às comissões, é o resultado do trabalho do comitê de segurança, não é da mesa diretora, a mesa diretora apenas assumiu a autoria como resultado do trabalho deste comitê, e volto a dizer, este comitê tem a representação do governo do Estado em lei, então o governo primeiro precisa resolver isso internamente, porque está sendo um contrassenso, avança no debate, protocolo, projeto, aí chega aqui, é inconstitucional, porque não é do governo. Eu acho que foi feito um acordo político para que a gente pudesse avançar nessas tratativas, dado a gravidade da situação, então eu queria só fazer esse comentário, porque eu acho que é bem adequado e o nosso papel aqui é respeitar essa construção que foi feita, inclusive por dentro do governo. Presidente, se me permite? O deputado Fernando Krelen, relator da matéria. Na verdade, respeito o direito de pedido de vista do deputado Ivan Nats, e o direito de um voto vistas, mas tudo começou quando os deputados começaram a fazer projetos individualizados da questão de segurança nas escolas. O presidente Mauro chamou, tivemos uma reunião de líderes, inclusive com a presença do Ministério Público, onde a gente teve um acordo naquela reunião que todos os projetos individualizados dos deputados seriam todos acoplados, todos os projetos seriam feitos apenas um projeto, o qual criamos a ideia de ter um comitê para a análise de todos esses projetos e uma análise de segurança nas escolas. Esse comitê composto também por entidades, por várias entidades, inclusive o governo do Estado, fizemos diversas audiências públicas nos municípios, tive o prazer de participar de audiências públicas nesse quesito, e agora esse projeto que, por uma questão de constitucionalidade, porque somente o parlamento pode apresentar projetos, apresentado pela mesa diretora, poderia ter sido apresentado por qualquer deputado estadual. Entendo que o governo do Estado tem conhecimento disso, mas se houver um voto visto, vai ser respeitado sem problema nenhum. Só quero lembrar de alguns meses atrás, no ano passado, praticamente, acho que foi em agosto do ano passado, nós começamos todo esse processo de conversa através de uma reunião de líderes provocada pelo presidente Mauro de Nadal. Presidente. Deputado Ivan Ates, deputado Gessé Lopes, com a palavra. Eu concordo, eu acho que abalou todo mundo naquela oportunidade, houve muitos debates sobre o assunto, sobre o ocorrido e sobre o que poderia ser feito. Sobre o PL, em específico, está aqui dizendo que o PL cria uma obrigação de implementar o controle de acesso individual nas escolas públicas e privadas durante o turno escolar. É excelente. É excelente que a escola possa fazer isso. Mas aqui diz que se obriga a implementar o controle de acesso individual. Na escola do meu filho, que é uma escola particular, o acesso, esse acesso de individual, ele entra com a digital, tem uma telinha que olha o rosto dele e identifica. Se trata de que todas as escolas tenham que ter esse tipo de equipamento ou seria outro método que não um equipamento? Só para eu entender. Vocês sabem me explicar ou não tem isso definido no projeto? Deputado Ivan Ates. Era uma pergunta, se por que... Deputado Ivan Ates, Manozeando... Presidente, o deputado Gessé ainda está com a palavra? É, eu perguntei se o relator sabe e não existe. Então, nós estamos aqui obrigando o Estado a comprar um equipamento, obrigando as escolas particulares a comprar um equipamento. Do ponto de vista orçamentário, é inconstitucional. É genérico, não é? Deputado Gessé, especificamente isso. Mas vamos lá, senhor deputado. Especificamente não tem qual equipamento será comprado. Ele é genérico, dando a disponibilidade do Estado fazer essa regulamentação. Senhor deputado. É comprar o equipamento que mais lhe convém. Mas é um equipamento. Quero, deputado Gessé, aqui no momento da comissão, não cabe, nós discutimos sobre o aspecto orçamentário e financeiro da matéria. Eu estou chegando lá. Mas o projeto é genérico, conforme já foi dito pela deputada Luciana Cavanhá e deputado Fernando Creni. Mas eu gostaria de me dirigir ao eminente deputado Ivan Atos no seguinte sentido. Como também dito por outros deputados, esse é um projeto de resolução formatado entre várias mãos, inclusive com o Poder Executivo. Então vamos pedir uma diligência. E consta nos autos que a deputada Ana Campagnolo, ainda quando da tramitação desse projeto de resolução no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, ela requeriu e foi aprovado o diligenciamento da matéria que foi para a Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Estado da Administração, Secretaria de Estado da Educação e Secretaria de Estado da Segurança Pública para eles encaminharem aos presidentes altos suas manifestações quanto à matéria. Afirma a deputada em seu relatório que nenhum dos órgãos consultados observou óbvio-se quanto à tramitação da matéria. Então não tenho dúvida nenhuma de que a mesa diretora simplesmente assumiu essa responsabilidade, mas todos os órgãos envolvidos deram o de acordo do projeto. Por isso, solicito a Vossa Excelência se possível declinar do pedido de vista para que essa matéria possa ser deliberada hoje ainda no plenário desta Casa. Senhor presidente, nós temos que ter uma noção exata do que a gente quer com o projeto. Ou nós queremos que isso se transforme efetivamente em alguma coisa prática, ou nós queremos que vá para mais uma gaveta lá na Secretaria de Educação, na Secretaria de Segurança Pública. Porque se nós quisermos que isso se transforme efetivamente numa política pública no combate à violência das escolas, como propõe a mesa diretora, tem que sair daqui redondinho, tem que sair daqui ajustado, porque todos sabemos que no direito administrativo o governo só pode fazer o que pode fazer. E o que pode fazer é o que a lei determina que possa ser feito. Então fica inaproveitado. O que eu estou tentando dizer para vossas excelências é que é a oportunidade que nós temos de aproveitar a ideia, trazendo o governo efetivamente para corrigir, apresentar a proposta partindo do governo. Acho que nós precisamos dar uma madurada nesse negócio. É só isso que eu estou dizendo. Então eu vou insistir no requerimento, porque eu entendo que ele é fundamental para se constituir efetivamente na política pública que pretende a mesa diretora. Porque da forma que está, infelizmente, na minha visão, posso estar enganado, na minha visão, vai se tornar mais de um texto legal sem eficácia. Presidente, precisava só falar mais uma coisinha. Tago, o G.C. Lopes com a palavra ainda. Presidente, tive acesso aqui ao projeto de lei e no seu artigo segundo está dizendo o seguinte. Todas as escolas públicas e privadas destinadas à prestação de serviço da educação básica do Estado de Santa Catarina devem realizar o procedimento de controle de acesso por meio de aparelho de interfone ou instrumento tecnológico com gênero de eficácia reconhecida capaz de permitir a identificação de todas as pessoas que tenham acesso ao ambiente escolar. então ele não é genérico. Então a gente está dizendo para o Estado que ele tem a obrigatoriedade de adquirir um equipamento. Se isso não é inconstitucional do ponto de vista orçamentário então vamos fechar a comissão de finanças porque mais claro que isso não pode. Então amanhã eu vou fazer um projeto de lei obrigar o Estado a fazer reforma em todas as escolas. Obrigar o Estado a fazer reforma em todos os hospitais. Então parece que o projeto de lei que aprova aqui não é não é não tem a ver com mérito e sim com quem propõe aí passa fácil ou não passa. Então na minha opinião nós temos que pedir diligência e aí se vir uma diligência favorável do governo do Estado da Secretaria da Fazenda aí sim a gente pode estar votando a favor. Mantido o pedido de vista por parte de Sra. Excelente deputado Ivan Atos concedo o visto em gabinete deputado Ivan Atos. Deputado Luciano Carminati Deputado Fernando Créle Deputado Fernando Créle Deputado Fernando Créle Gostaria de cumprimentar os vereadores Marli e vereador Jarbas de Garuva que estão aqui presentes e o vereador Henrique Decma aqui da cidade de Joinville e aproveitar presidente esse momento aqui na cidade de Joinville cumprimentar de uma forma muito carinhosa o vereador Claudio Aragão também está presente de uma forma muito carinhosa a minha família meu irmão está aqui presente o meu tio Desc por muitos anos trabalhando na Assembleia Legislativa e que hoje eu olho o Décio ali eu me remeto a lembrar do meu pai que se não tivesse partido há 60 dias atrás ele estaria aqui conosco então deixo aqui meu caninho todo especial a minha família que está aqui presente Sejam todos bem-vindos feito o registro passo a palavra ao deputado Luciano Carminati presidente presidente PL 260 de 2021 de autoria do deputado Márcio Machado que inclui o desjejum desjejum na alimentação escolar dos estudantes da rede pública estadual de educação básica do estado de Santa Catarina a ser fornecido no início do período matutino dos dias letivos diante da necessidade de melhor aprofundar o tema eu estou solicitando diligenciamento para a Secretaria de Estado da Educação e o Conselho Estadual de Alimentação Escolar é esse o meu parecer presidente pelo diligenciamento senhora deputada senhor deputado é pelo diligenciamento o requerimento da eminente deputada Luciana Carminati ao projeto de lei 0260 barra 2021 de autoria também do eminente deputado Márcio Machado em discussão não havendo quem quer discutir em votação senhor deputado com o qual permaneça como se encontra aprovado o diligenciamento o assinista continua com a palavra PL 400 de 2023 de autoria do deputado José Milton Schaefer que altera o artigo 6º da lei complementar 831 de 31 de julho de 2023 lei esta que institui o programa universidade gratuita e estabelece outras providências está tocando a luz de emergência continua com a palavra a deputada Luciana Carminati é universidade gratuita adequando-se a lei federal 14.350 de 2022 meu parecer presidente também é por diligenciamento reenviando a íntegra dos autos para as entidades que ainda não responderam então o diligenciamento é para a CAF e também a união catarinense dos estudantes é isso presidente senhora deputada senhor deputado eminente deputada Luciana Carminati relatora do projeto de lei 400 de barra 2023 que tem como autor o eminente deputado José Milton chefe emite seu relatório e voto que é pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhor deputado concópio permanece como se encontra aprovado o eminente deputado Cleito Fossá vossa excelência com a palavra bom dia bom dia a todos aqui presentes a todas meus cumprimentos ao presidente Marcos Vieira obrigado pelo acolhimento e acolhimento a todos os deputados e quero apresentar aqui presidente meu relatório bom dia senhor presidente senhoras deputados e o público que acompanha passa a relatar o parecer do projeto de lei 0125 2024 de autoria do nobre deputado Napoleão Bernardes que dispõe sobre o atendimento preferencial aos doadores regulares de sangue ou de órgãos tecido e medula óssea no estado de Santa Catarina denominado solidariedade à frente no âmbito da comissão de construção e justiça o deputado relator emitiu o voto pela admissibilidade da matéria cabe a comissão de finanças e tributação o exame da matéria quanto os aspectos temáticos ou áreas de atividades afins aspectos financeiros e orçamentários exercendo a função legislativa e fiscalizadora a teor do que dispõe o regimento interno da casa preliminarmente as questões quanto aos aspectos inerentes à constitucionalidade e legalidade da iniciativa já foram superadas com base na competência concorrente dos estados para legislar sobre a matéria o artigo 2324 da Constituição Federal de 88 e forte que a proposição em comento não se enquadra nas hipóteses para as quais se exige a iniciativa privativa do chefe do poder executivo previsto lá no artigo 61 parágrafo 1º da Constituição de 88 e artigo 50 parágrafo 2º da Constituição Estadual a demanda nasce com o escopo de estimular e aumentar e promover as ações de incentivo à doação de sangue e órgãos na mesma esteira em consonância ao preconizado pela carta magna por meio da norma infraconstitucional que possa permitir o estabelecimento das condições e requisitos que possibilitem a facilitação em torno da coleta de sangue e órgãos sobre o campo específico de atuação deste colegiado trata-se de medida que incentiva determinada prática em pró da saúde pública sem ao nosso sentido em tese de impor alguma despesa pública ou alguma obrigação que infrinja as questões de índole orçamentária ou financeira tão somente sinaliza a ação benéfica ao interesse público e que visa a fim o aumento das doações de sangue de órgãos tecido e medula óssea considerando que a matéria não prevê a criação de despesa pública não vislumbro contrariedade à proposição da análise cabível nesta comissão voto pela aprovação do projeto de lei 0125-2024 devendo a matéria seguir a comissão de trabalho administração e serviço público após a comissão de saúde esse é o voto obrigado presidente senhora deputada e senhores deputados o eminente deputado cleito fossá hoje substituindo o deputado antídolo nele emitiu o relatório de voto ao projeto de lei 0125-2024 da autoridade do eminente deputado napoleão bernard e sua excelência ao emitir o seu relatório de voto fez pela aprovação da matéria em discussão deputada luciana caminato com a palavra eu quero apenas dizer ao deputado fossá que eu vou solicitar a vista mas eu me comprometo em ainda responder na sua legislatura é porque eu estou tratando dessa matéria com algumas pessoas então eu quero analisar melhor e aí depois a gente conversa tá bom obrigada continua em discussão para ser voto do eminente deputado cleito fossá não havendo quem queira discutir coloco em votação visto em gabinete deputada luciana caminato o som está muito ruim senhoras deputadas senhores deputados disse no início desta reunião que sua excelência senhor deputado jair bioto por questão de saúde faltaria a reunião no entanto pedimos que eu fizesse que lêsse o relatório e voto ao projeto de lei 0155 barra 2023 o que faço a partir de então então relatório e voto do eminente deputado jair bioto ao projeto de lei 0155 barra 2023 que tem como autor o eminente deputado Valnei Weber que dispõe sobre a criação racional o manejo uso sustentável o transporte e o comércio de colônias de abelhas sem ferrão ou deusas partes seus produtos e a prestação de serviços a partir do exercício da meliponicultura no estado de santa catarina o deputado jair bioto faz um extenso relatório da matéria e ao final o seu voto no âmbito interno desta comissão observa de que não há óbice na tramitação na regular tramitação do presente do projeto de lei e sua excelência emite que é pela aprovação no entanto na forma da emenda substitua global acostada as folhas 102 a 107 dos autos conforme aprovado na comissão de construção e justiça é o voto do deputado jair bioto em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhor deputado concorpe permaneça como se encontra aprovado senhor deputado não há mais matéria a deliberar razão pela qual dou por encerrada a presente reunião deixando outra convocada para quarta-feira da semana que vem bom dia para todos